Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quinto episódio do Big Move, Bad Move. Nós tivemos ausentes, vocês já sabem, estado de emergência, coronavírus, covid-19, por isso cuidem-se, cuidem-se, cuidem-se. Como primeiro Big Move dessa semana, nós temos a Semana de Apreciação da Cultura Hip Hop, promovido pela Universidade de Hip Hop. Sobre o tema, o Hip Hop como uma cultura urbana e não um estilo de música. A Universidade de Hip Hop, tendo em conta a fase em que vivemos todos, ajustou-se e durante uma semana de 18 a 24 de maio, promoveu debates, promoveu performances, promoveu diálogos construtivos em torno do Hip Hop, falou-se com a mídia do Hip Hop, falou-se com os DJs, também tivemos performances de DJs, falou-se com os breakdancers, falou-se street dance, do modo geral, street dance, whatever, falou-se sobre o grafite art, tivemos grafiteiros também a falarem sobre tudo, street knowledge, que foi o último tema, onde abordou-se uma questão pertinente com todos os colaboradores da Universidade de Hip Hop, colaboradores efetivos, aqueles mais diretos. Então, Big Props para a Universidade de Hip Hop foi uma semana de apreciação da cultura Hip Hop, que valeu a pena, deu para tirar muito material daquilo. Desculpe, pessimista, desligue do telefone. Big Props para todos aqueles que mostraram-se disponíveis, ou põe no vibrador, que mostraram-se disponíveis para poderem fazer parte de mais uma grande iniciativa da Universidade de Hip Hop. Eu já disse, reitero, a Universidade de Hip Hop é daquelas iniciativas que merecem todo o nosso love, eles sacrificam-se muito para fazer acontecer uma cena que, as tantas, o benefício é mais pronto para eles, também de forma direta, e de forma indireta para todo mundo que aprecia o Hip Hop, para nós, bloggers, para os rappers, para outros ativistas. Há muita informação que circula em torno de todas as atividades da Universidade de Hip Hop. Big Props para o reitor Cláudio, ex-reitor Cláudio, o reitor Milton e toda a equipa da Universidade de Hip Hop que faz acontecer de forma anual, de forma persistente, todas essas atividades. Como segundo big move dessa quinta edição, ou quinto episódio, nós temos o primeiro grande concerto online pago. Foi uma iniciativa da Soba, uma iniciativa muito dope, cujo primeiro espetáculo, ou o primeiro concerto, foi do CF Kappa, dia 30 de maio, os ingressos foram vendidos, mesmo a partir da plataforma da Soba, 500 Kwanzas, e todos aqueles que compraram, inclusive eu, puderam ter a oportunidade de assistir esse concerto, que mostrou que afinal é possível fazer concertos pagos online. Não é uma coisa muito difícil, não é uma coisa do outro mundo, é um bocadinho mais vontade das pessoas fazerem acontecer do que propriamente dificuldades. Foi fixe, pouco ou muito, mas foi fixe para essa fase difícil, onde os músicos do mundo geral têm estado até dificuldades, porque o rendimento baixou consideravelmente. Então temos aqui uma iniciativa salutar. Com a mesma iniciativa tiveram outras atividades envolvendo outros nomes, de Derricelli, o Kizu Agurgel, houve a conversa com Bob de Raychens, houve também o Gimari, o Vembe, enfim, foi uma iniciativa muito dope, props à Soba, mais uma vez, continuem nessa garra, com ou sem apoio de quem quer que seja, continuem a lutar e a fazer a cena acontecer. Outro big move foi a iniciativa do MCK, que patrocinou, assim podemos dizer, 500 máscaras para as seguranças dos armazéns da zona periurbana de Luanda. Como nós sabemos, todos os armazéns são um grande ponto de concentração de pessoas, e os seguranças são os que mais expostos estão a essas pessoas. Tendo em conta a situação atual dessa pandemia, então o MCK teve a iniciativa de produzir, ou de mandar produzir, 500 máscaras que foram distribuídas de forma gratuita, ao segurança dessas zonas. Máscaras laváveis, dá para lavar, dá para usar recicláveis, é isso, não é? Dá para usar novamente, e foi uma iniciativa muito boa, mais uma vez, por opção, o MCK não é a primeira iniciativa do gênero. Lembrar que o MCK lançou os preservativos Bompero, e também ofereceu de forma gratuita a muita gente, isso tendo em conta aquilo que é a responsabilidade social, nós sabemos que a SIDA é daquelas doenças que também tem assolado muito as pessoas, e principalmente o continente africano. Então são iniciativas como estas, que nós devemos sempre, na UTC, considerar um big, big, big move. Outro big move! Six Kim, de forma muito inteligente, ignora vários comentários que têm sido feitos a seu respeito, e trabalha sem dar confiança. Quer queiramos, quer não, não sabemos qual é o objetivo real do artista, mas o artista tem sido o alvo de vários comentários, tem sido o motivo de muitas conversas, de muitos debates nas redes sociais e fora das redes sociais, tudo devido à sua exposição, quer nos canais televisivos, como a Afro Music Channel, e o Trace, também onde ele tem estado de forma regular, quer, pelo aquilo que a sua política atual, de ir nos vários eventos, fazer parte das várias atividades, então o Six Kim tem sido o alvo de várias conversas, e também um pouco pela diversidade, entre aspas, de estilos, o Six Kim não fez só rap, ou só esteja, ou não está só a fazer rap nessa altura, embora em qualquer um dos estilos esteja a dropar, mas também está a experimentar outras sonoridades, e isso tem sido o alvo de comentários de muita gente, mas no entanto, quase nada, ou pouco, nós vemos do Six Kim, no Reais, nem nas redes sociais, nem em qualquer sítio, entrevistas ou coisas do gênero, e continua a trabalhar, cada vez mais a trabalhar, Vida Urbana, que é um single, que o Six Kim lançou a... nesse momento, tem rotatividade máxima no canal Afro Music Channel, e voltou a ser uma música conhecida, uma música falada, uma música comentada, Big Props por Six Kim, continua a bombar, só ele, melhor do que ninguém, ele e o seu teamwork, sabem exatamente qual é o fim, onde pretendem chegar, que gostemos ou não, temos que reconhecer que estamos a falar dele, com alguma frequência. lá que lança a primeira pedra, o músico que não gostaria de estar a girar no Afro Music Channel, com a mesma regularidade que o Six Kim, que atire a primeira pedra, seja de qualquer estilo for, então Big Props por Six Kim, continua a investir naquilo que é a tua carreira, continua a pagar publicidade no hipopanglano.net, e obrigado, obrigado. Outro Big Move, recentemente foi lançada a lista dos concorrentes do Moda Luanda 2020, onde na categoria Música, temos a subcategoria de Rapper do Ano, onde está a concorrer Friends, Young Dabo, Eva e Prodígio. Friends, na sua rede social, Instagram, preferiu não concorrer, entre aspas, mas preferiu reconhecer que não esteve em altura de ter sido indicado, porque em 2009, teve mais parado do que propriamente a correr ou andar, e indicou Young Dabo como a sua preferência, sendo que pro Friends, em 2019, ninguém andou mais que o Young Dabo, menino da... é menino, sou gota dele, ainda é menino, da Big Props, mas, um rapaz extremamente mexido, e não é de hoje, provavelmente é de hoje, para quem esteja a conhecer Young Dabo, como... com esse sucesso já, com essa parceria nas TVs, com essa quantidade de seguidores que hoje tem, mas é... mesmo lá, 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 lá nos tempos, ele sempre foi um gajo, pué, mexido, chato, 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 com as ideias muito aqui, e... já teve várias discussões com todo mundo, teve a sua volta a ajudar, sobre ideias firmes, que ele põe na cabeça, e diz, não é assim, eu acho que é seu caminho, vamos fazer isso, e ele sempre foi muito decidido, muito... persistente, e muito... como é que eu diria? Sempre acreditou em si, sempre acreditou em si, 100%, sempre foi o seu primeiro impulsionador, e isso é fixe, mas Big Props, Super Friends, não é fácil, na indústria musical, nós reconhecemos que não, é o fulano que mais andou, principalmente, quando estamos numa mesma categoria, se assim posso dizer, são dois rappers, se fosse um rapper, com outro artista, que faz outro estilo qualquer, não são exatamente concorrências diretas, mas aqui no rap, são dois rappers, é concorrência direta, é de louvar essa atitude, provavelmente a organização não tenha gostado, provavelmente os outros artistas a concorrer, podem não ter gostado, mas Big Props para o Friends, saúde, continua, lembrar que o Friends, é dos músicos, dos rappers com mais prêmios, a nível nacional, se não mesmo, o rapper com mais prêmios, MC K, para o Friends, Eva, e há, por aí, por aí, por aí, outro big move, foi o Luso Diálogo, Luso Diálogo, que é uma rubrica nossa, tem estado a acontecer no Instagram, onde nós trazemos, alguém, ligado, um playmaker, ligado ao hip-hop, nacional, angolano, com outro, de um dos países da lusofonia, recentemente, promovemos, o MC K, numa conversa, muito aberta, e muito produtiva, com Vinícius Terra, Brasil, ele que é um dos grandes rappers, e ativista, principalmente, um grande ativista, e é um grande impulsionador, do rap em português, no Brasil, por essa razão, é que nós chamamos o Vinícius, convidamos o Vinícius, para conversar com o MC K, e foi uma conversa, muito produtiva, está no YouTube, está no Instagram, aqui nesse nosso canal de YouTube, está no Instagram, Hipopangola, é só procurarem ainda, gravado, então assistam, foram duas horas de conversa, duas horas muito produtiva, é cansativo, mas é fixe, podem assistir 30 minutos diários, em 4 dias vocês terminam, então, big props para nós mesmos, Hipopangolano, e a, e a, e a, dog, 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 foi uma conversa que nós curtimos muito, e tem muito conteúdo, para vocês poderem ter aproveito, o ano, não se esqueçam, agora vamos passar, não tem todas as condições criadas, de iluminação, para quem quer fazer vídeo de estúdio, para quem quer fazer vídeo, alto estúdio, fora, tem drones e companhia, para quem quer captar, e fazer masterização, também tem aqui as condições todas, então, na Godão Music, projeto Nova Vida, rua, 51, prédio, 107, 117, atenção, com o primeiro, com o primeiro bad move dessa semana, nós temos a reação do Abidiel, no Facebook, depois do lançamento, do Códigos de Barra 2, pelo DJ Soneca, DJ Soneca, featuring Abidiel, em maio, 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 abril, abril, acho, a reação do Códigos de Barra 2, como uma saga de freestylers, que o DJ Soneca, iria passar a lançar, mas, em dois dias, Abidiel reage, na sua página de Facebook, ou no seu perfil de Facebook, que não tem nada a ver, com aquilo, então, nós consideramos, um bad move, na verdade, não é um bad move do Abidiel, não, nem é um bad move do Soneca, é um bad move dos dois, porque, se o Abidiel não autorizou, o lançamento de uma faixa, com a sua voz, o Soneca não devia ter lançado, se não precisa da autorização, também sentimos, que o Abidiel, podia ir em off, falar com o Soneca, para não voltar a fazer esse mambo, não curtir, isso não tem nada a ver comigo, está interrompendo, aquilo que é a minha estratégia, então, não voltar a fazer esse mambo, porque os dois, são, foram do elenco de luz, os dois têm, o contato um do outro, se não têm, os dois têm amigos em comuns, se já não são amigos, que eu acredito que sejam, têm amigos em comuns, então, é preciso ter diálogo, porque são pessoas populares, quer queiramos, quer não, e esse exemplo, não fica fixe, não fica fixe, não fica fixe, nem para quem tem razão, nem para quem não tem razão, acabam saindo mal os dois, da fita, então, para nós é um bad, 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 bad move, outro bad move, foi, eu tenho estado a sentir que o pessoal, reage pouco, aos assuntos que de facto interessam, e eu quando falo pessoal, falo pessoas ligadas à música, eu estou, estou metido em vários grupos de música, eu não sou muito de grupos, mas 2019, bati record, de estar inserido em grupos, muito por conta de serem grupos de amigos, onde a pessoa, por alguma cordialidade, aceita ficar, e continua em 2020, talvez saia no final de 2020, mas no entanto, o pessoal nos grupos, debate pouco, aquilo que são assuntos interessantes, ligados à música, já que é um grupo de música, debatem mais assuntos pessoais, ou música internacional, e não é fixe, eu penso que não é nada fixe, é um bad move, quando nós não prestamos atenção, aquilo que são os nossos assuntos, primeiro, e depois aos assuntos dos outros, que até estão bem encaminhados para sucesso, mais do que os nossos, então, quando eu faço a partilha, posto, antes mesmo que postar, faço a partilha do, do banner publicitário, daquele que seria o primeiro show de rap, ao vivo, pago, de forma direta, porque tivemos outros shows, em que os artistas eram pagos, com marcas, lives, no YouTube, no Instagram, mas esse é o primeiro show, em que o telespectador, procurou o público, telespectador não, telespectador da TV, entre o público paga, para poder assistir, online, que foi o do CFK, para promover pela soba, e eu não vi a reação das pessoas, músicos, que diariamente reclamam, sobre novas formas, de faturar, sobre a necessidade, de passarmos pelo digital, pela venda digital, sobre a importância, dos músicos, procurando outra forma, de rentabilizar suas carreiras, e blá 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 blá, mas, no entanto, quando temos aí, uma opção, uma iniciativa, não vejo, estou no grupo, Productions and Musicians, grupo do Lucene, estou no grupo, Porto RK, formado pelo Eduardo, Eduardo é que me meteu, por isso que eu não saí, no outro grupo, o Lucene é que me meteu, por isso que eu ainda não saí, grupo Fisch, estou no grupo, Congo Records do Congo, estou no grupo, Manos e Manos de Enciclopédia, estou no grupo, deixa ver, deixa ver, deixa ver, enfim, estou em vários grupos, e quase nenhum de todos estes grupos, eu partilhei a informação, todos, e estou na Universidade de Hip Hop, com o Milton em que me inseriu, o grupo da Universidade de Hip Hop, estou no grupo Quintas do Rap, estou no outro grupo, Ku Vibe, e outros tantos, onde todos estes grupos, são grupos de música, Universidade de Hip Hop, da cultura hip hop, e as pessoas não reagem, de modos, a deixar ideias, a enaltecer, nem a encorajar, porque é uma cena que todos nós precisamos, e que todos nós, de alguma forma, corremos atrás, novas formas de rentabilizar, aquilo que é a nossa carreira musical, eu falo nossa, não sou música, já não faço música há muito tempo, mas me sinto identificado, porque trabalho com música, e com músicos, então, isso é um bad move, precisamos rever isso, vamos falar menos de rap americano, vamos falar menos de rap brasileiro, eles estão bem encaminhados, vamos falar mais de rap angolano, vamos falar mais de música angolana, vamos enaltecer, vamos criar uma energia positiva, em torno daquilo que é a cultura angolana, em torno daquilo que é a música angolana, em torno daquele que é o nosso mercado, a nossa maneira, com as nossas deficiências, mas vamos falar mais disso, vamos deixar mais ideias, vamos incentivar as ideias positivas, vamos incentivar as grandes iniciativas, e vamos esquecer, em alguns momentos, vamos tentar esquecer a pessoa associada, ou as pessoas associadas, as ideias, e vamos enaltecer isso, e é meus irmãos, one, paz, 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 outro bad move, e que nós consideramos mesmo bad move, bad, bad, bad move, foi a reação do Extremo Signo, no que toca aquilo que é a carreira e promoção do Six Kim, onde o Extremo Signo no Twitter, aconselha o Six Kim a deixar de cantar, I don't know why, não sabemos exatamente o que é que motivou, se tem a ver com a exposição do Six Kim, se tem a ver com ele fazer, fazer outros estilos, ou cantar outros estilos, não acredito que seja isso, porque o Extremo também tem participação no Cudouro, tem outros mambos, então não acredito que seja muito isso, se for a exposição, que provavelmente para muitos, Six Kim tem estado a passar no papel, que as pessoas riem mais dele, do que aplaudem, bem, isso é outra coisa, isso é outro assunto, isso tem muito a ver com aquilo, que é a estratégia do artista, que é a estratégia do seu time, como já falamos inicialmente, mas não somos nós músicos, ou não tem que ser os colegas, a puxar outro colega por chão, deixem, bumbar, he's working, então deixem, ele tem que fazer o que pensa, tem que fazer, ou o que tem que fazer, tem muitos niggas, que nós podemos aconselhar, deixar de cantar, mas andam conosco, andam convosco, andam contigo, por exemplo, percebes, nós podemos, e ah, eu se dissesse, a música eu não curto, pai banana, da beleza, mas eu nunca fui na rede social, aconselhasse, só me deixando de cantar, por exemplo, e tipo, é um bad move, é um bad move, é um bad move, não é pessimista, é um bad move, pessimista também concorda com isso, então, do your work, ele também faz o trabalho dele, é um bad, 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 outro bad move, foi um post do Eric Schein, para quem não conhece o Eric Schein, Eric Schein ficou conhecido, ou um corte famoso, né, no rap, por conta dos refrões dele, e tem o refrão do Mamacita, que faz na música do Raiva, onde para mim, foi, pronto, foi aquilo que me apresentou o Eric Schein, aquela música que me apresentou o Eric Schein, Mamacita, eu, e a esse mal mesmo, fez um post criticando o Fly Squad, por causa da sua nova aparência, onde o Fly Squad decidiu, o Fly Squad decidiu mudar um bocadinho daquilo, que é a sua aparência, em termos, em termos do, do, do cabelo, e não só, e o, e o Eric Schein faz um post, rest in peace, Floyd, e blá, 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 conforme vocês vão ver na imagem, isso é um bad move, quer dizer, e depois nós vamos para o perfil do Eric Schein, estamos encontrando o nigga, os filhos dele, foto, nigga, tapa o lado, ele está mais moreno, vamos olhar no perfil, está aqui foto também, vocês estão a ver foto, como é que um homem, que clareou também a pele, entre aspas, não sei se está usando a creme, se fez que, whatever, também não queremos saber mesmo, isso não nos respeito, vai criticar alguém, porque, alterou o seu cabelo, nunca esteve o cabelo natural, 100% natural e grosso, como é, particularidade da maior parte dos africanos, porque está fugindo um bocadinho do africanismo, ou sei lá o que, não, não tem nada a ver, nigga, deixa cada um com a sua life, e esse mambo, se eu desrespeito, tipo a vida privada, está vendo, a vida privada, alterar o cabelo, alterar a cor, alterar, ficar caenche, se meter picas, para ficar caenche, esse mambo é privado, se depois, isso influenciar negativamente, na vida pública, aí é onde nós já devemos nos meter, já passa a ser um caso público, está vendo, de preocupação geral, se é mesmo sua vida privada, corpo dele, cabelo dele, cor dele, deixa com ele, ou ele trata das coisas dele, e nós tratamos das nossas coisas, das coisas mais gerais, vamos apanhar lixo, na rua, deitar no chão, nos taxistas, cada taxista que atira uma lata, a moto pega na lata, põe no contetor, vamos pagar melhor, vamos pagar melhor, os miúdos roboteiros, carrega nossas compras, vamos deixar de lavar o carro, na rua, cada um na sua porta, quando nós, nessas zonas urbanas, onde é só água que fica na rua, e traz mosquito, tipo no Popula, ou mais banho, é porra, não fudido com mais vizinho, porra, mas valeu, então esse mambo, isso é um bad move, bad, bad, bad move, quer dizer, o macaco só olha no rabo do outro, esqueceu de se olhar ele próprio, está vendo, é o problema, quando você critica, diretamente alguém, as pessoas vão lá também, ver o que é que você é, agora, se a ideia é mesmo essa, ter alguma exposição, para então conseguir, sucesso sucessivo, sem cessar, bad move, outro bad move, porra, o João está falando muito do irmão esbrada, tipo já falei, já falei de alguns, foi a atitude do Gangsta, no programa 2 contra 1, onde ele diz que nunca foi consultado, pela organização do Angola e Popo World, eu sei que eu não faço parte, da organização do Angola e Popo World, como muita gente pensa, não faço parte, mas o Gangsta disse, que nunca foi consultado, e já foi, uma vez ou duas, mas já foi, pelo menos uma, então é importante, realçar, dizer, não, eu fui consultado, apenas uma vez, nas três ou duas edições, a outra vez, já não fui consultado, isso é um ponto, quando dizemos, quando dizemos, nunca fui consultado, como eu estudo, que vocês vão ver aqui, é complicado, é complicado, é, é complicado, extremamente complicado, e uma coisa é dizer, não, eu não concordo com os critérios, não concordo com as políticas, por mais que eu faça parte, porque, nós somos dez, eu não concordar com uma coisa, os nove concordarem, não me torna, não quer dizer, que eu tenho que achar, que está bom, pronto, não concordo, não concordo, podem nove, quinze pessoas concordarem, mas eu não concordo, ponto final, e aí, isso é, é justo, é, é normal, agora, nunca fui consultado, quando já foi, bad move, bad move, bad, 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 bad move, bad move, e aí, o dois contra um, devia trazer agora, o contraditório, também, para falarem sobre o assunto, e aí, penso eu, bad move, outro bad move, foi, é, passado um ano, vou sair e voltar a manifestar-se, nas redes sociais, por conta de um comentário, que o Sanguinário havia feito, num post do Gui, que vai passar aqui, o comentário também, é, onde o Gui, escreve, basicamente, um rapper, todos dizem, drop a boe, mas que você não sente, ou que acha que é fraco, e o Sanguinário escreve, Bo Salir, Bo Salir o Leo, ou a Sajvã a ele, naquela altura, mesmo, Bo Salir tirou satisfações, com o Sanguinário, foi uma conversa, que, que, via Facebook, né, pronto, cada um, deu a sua justificação, a sua explicação, e depois, quase houve um confronto, no Elinga, passado um ano depois, aquilo foi em 2019, Bo Salir volta a manifestar-se agora em 2020, foi em julho de 2019, Bo Salir volta a manifestar-se agora em junho, 2020, por um assunto que, supostamente, já morreu, já está morto, não é bom, é um bad move, também não estamos aqui, em defesa do Sanguinário, a dizer que o comentário que ele fez, um ano atrás, ou há um ano, tenha sido positivo, mas, no entanto, passou, é um assunto morto, enterrado, desenterrado, agora, deixa alguns questionamentos, por quê? Fica a ideia, de que o Bo Salir lançou agora um single, e aliás, é o que muita gente comentou, Bo Salir lançou agora um single, vai lançar um segundo single, precisa de alguma atenção, de algum protagonismo, e por isso, puxou mais esse assunto, isso foi o comentário das pessoas, com comentários do tipo, como é, funcionário do Fly Squad, aliás, a imagem vai passar aqui, e continua como júri do RPL, coisas assim, e, foi um bad move, posso abrir uma nigga, uma Wii, uma Dread, família, mas foi um bad move, foi, foi um bad, 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 bad move. Então pessoal, vocês já sabem, sigam as nossas redes sociais, hipopangola, hipopangola, twitter, instagram, aqui no youtube, hipopangolano oficial, encontram-nos aqui, escrevam mesmo, hipopangolano oficial, youtube, que essa é a nossa página, no soundcloud, também hipopangolano, soundcloud, são cerca de 4 mil e tal, seguidores, muito obrigado a todos aqueles, que de alguma forma, sentiram falta do nosso programa, do big move, bad move, tivemos a baby head, a pressionar, então, big props a baby head, tivemos o mega skill, também a pressionar, a dar props, então, big props, aí com o mega skill, muito obrigado, pessoal, bloggers, David, senas, também foram, como é o big move, nada, grave, mas não estávamos em distanciamento social, aliás, pessimista, inclusive, foi detectado com positivo, convite, já teve internado, fez os 30 dias de internamento, já está negativo, então, por isso é que nós estamos a gravar só hoje, muito obrigado a todos, estamos aqui mais uma vez, na Gudon Music, isso no Nova Vida, Rua 51, Prédio 117, estúdio, vídeos, áudios, vocês podem gravar aqui, podem masterizar, podem filmar os vossos vídeos, aliás, como eu disse, o pessimista bomba aqui, então, os vídeos do pessimista, vocês vêm aqui na Gudon Music, e vamos conseguir ter esse A, muito obrigado a todos, One!